E aí galera, beleza, tranquilidade, ateliê do dia hoje, Palo Santo Ud, ok? Essa maravilha aqui da Casa Ateliê Segal Barote, um dos que eu curto demais, perfume denso, encorpado, muito gostoso, natural, balsâmico, perfumaria de nicho que traduz elegância e bem-estar. Ela foi elaborada em 2015 pela perfumista Ateliê Segal, que em busca de óleos xamânicos e sagrados, fez junção do Palo Santo, peruano, de Cusco, com o bálsamo do Peru, em homenagem a sua avó Inca, Metita, que ensinou em toda a sua infância, toda a parte de fitoterapia, tinturas e também o agalude, sândalo indiano, fundo cipreste, laranja amarga, que traduz o DNA de quando ela viveu no Oriente Médio, revivendo os cheiros frescos e amadeirados verdes. Então, você que curte esse tipo de fragrância realmente mais densa, mais encorpada, que fixa bastante na pele, que te traz uma atmosfera indiana, uma atmosfera oriental e que realmente te traz sensações diferentes da perfumaria tradicional, então, você deve conhecer esse perfume e como outros perfumes da casa Ateliê Segal e Baruti, né? Essa casa nacional que a gente curte tanto, né? Que eu gosto de verdade, são meus parceiros aqui, mas realmente são perfumes diferenciados e a esmagadora maioria deles bem agradáveis, é impressionante como essa casa ticativa e sempre pega você. Então, você que gostaria de conhecer essas fragrâncias maravilhosas, entre no site, está aqui o site, www.ateliesegalbaruti.com.br, coloca lá o cupom de desconto BROWN17, ok? E você vai ter 17% de desconto nessas maravilhas, ok? Então, galera, até lê no dia hoje, Aulo, Santo, Ud!